Você sabia que uma grande parte das pessoas que entram no marketing digital ou em qualquer outra profissão fracassam brutalmente? E tem um motivo por trás desse fracasso que a gente vai trabalhar nesse vídeo para que você não fracasse, para que você tenha sucesso financeiro, independente da área que você trabalhe. Mas claro que o foco nosso aqui é você ser um afiliado de sucesso, empreendedor digital, trabalhar pela internet. Então você quer ter sucesso, cara? Assista esse vídeo até o final. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley Pereira do blog SaibaGanharDinheiro.com Se você ainda não é inscrito no nosso canal, o que você está fazendo na sua vida? Tem um botãozinho aqui embaixo, se inscreve, é de graça. Você pode se desinscrever a hora que você quiser, deixa um like, um comentário. Você ajuda muito o nosso canal quando você faz isso, interage com a gente. Só não pode ser aquele cara isentão que entra aqui e não faz nada, hein meu? Pô, ajuda aí, meu, que nem o Datena fala. Me ajuda aí, meu, beleza? Galera, vamos lá então, vamos falar sobre mentalidade de sucesso. Já ouviu falar sobre mindset? Mentalidade. Cara, pra você ser sucesso, a primeira coisa que você precisa trabalhar em você é a mentalidade. Tudo começa por aqui, galera. Tudo, tá? Isso não é clichê. Isso ainda é conversinha pra boi dormir. Isso é real. O que difere uma pessoa em ter sucesso e uma pessoa fracassada é a mentalidade. É a pessoa ter a mentalidade empreendedora, a mentalidade correta. O mindset, ele, ó, ajustado pra você obter sucesso financeiro. Então, como que você pode ter uma mente ajustada, uma mentalidade correta pra você obter sucesso? Eu vou falar algumas coisas aqui pra você começar a entender, começar a meditar sobre isso e começar a mudar isso agora. Hoje, hoje você vai fazer essas mudanças na sua vida se você precisar fazer, né? Às vezes você já tá com uma mentalidade quase certinha, só precisa realmente entrar nos trilhos pra que você obtenha sucesso financeiro. Pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam e que vocês tenham ciência, as pessoas que obtêm sucesso financeiro, principalmente no marketing digital, elas amam o processo e não somente o resultado final. Marca isso, gente, pelo amor de Deus, tá? É muito importante que você tenha em mente que pra você ter sucesso na sua área, você tem que amar o processo, porque o resultado será consequência de um trabalho bem feito. O que eu vejo muita gente por aí, e até não é nem culpa tão sua que tá aí me ouvindo agora, me assistindo, às vezes é culpa até das pessoas que trabalham de forma errada nessa área, é só mostrar o resultado, só mostrar o final, só mostrar as conquistas, só mostrar a ostentação, aquela coisa, né? Muita gente fazendo aqueles anúncios de, olha a minha vida hoje em dia, olha meu carro, olha a minha mansão, olha o meu celular, olha não sei o quê, só que eles não mostram o processo. E aí quando a pessoa entra querendo somente o resultado, e ela percebe que pra ela chegar nesse resultado, ela tem que trabalhar, ela tem que estudar, ela tem que colocar em prático o que ela tá estudando, tudo isso ela fala, pô velho, é difícil, é complicado, não quero isso pra minha vida. E aí ela desiste, então se você não tiver a mentalidade correta pra entender que pra você obter resultado nessa área, ou em qualquer área da vida, você precisa amar o processo. Às vezes nem amar, mas pelo menos ter a disciplina correta pra que você consiga fazer o que tem que ser feito, e não focar somente no resultado. Porque gente, o resultado ele vai chegar pras pessoas que fazem o que tem que ser feito. Agora, se você quer o resultado antes do processo, só esquece, você não vai obter resultado nessa área, e em nenhuma área da vida. Você quer ser um médico, você quer ser um doutor, por exemplo, quer ser um arquiteto, um engenheiro. Se você não fizer lá os 4, 5, 6 anos de faculdade, você não vai se formar pra ser médico. É a mesma coisa de uma pessoa querer entrar hoje no marketing digital e ter resultado amanhã. É a mesma coisa de um médico querer falar, eu quero ser médico, e amanhã começar a fazer consulta num hospital, alguma coisa. Não, cara, você tem que ter o processo. E você percebe que os melhores médicos, os melhores arquitetos, os melhores empreendedores são aquelas pessoas que fazem porque gostam daquilo. Uma vez o Danilo Gentili perguntou pra um bilionário, não vou lembrar agora o nome do bilionário, mas perguntou pra um cara que ele tava entrevistando no programa dele. Falou assim, cara, qual que é o segredo pra ser um bilionário? Ele falou o seguinte, falou assim, olha, se você entrar em qualquer área pensando em quando eu ficar bilionário ou quando eu ficar milionário eu vou me aposentar, você nunca vai ser um milionário. Por quê? Porque se você não amar o processo, se você não amar o que você está fazendo, se você não fizer aquilo, um objetivo de vida pra você, você não vai conseguir resultados. Então, ame o processo. Essa é a primeira dica e é uma das mais essenciais pra que você obtenha resultado. Porque a hora que você começar a gostar do que você está fazendo, fazendo por amor, o resultado vai vir. Galera, a segunda dica que eu quero te dar aqui é o seguinte, ferre-se, se dane a motivação. Exatamente isso que você está ouvindo, cara. Se dane a motivação, pra não falar besteira, pra não falar palavrão, né? Que é, fô a motivação, tá bom? Por quê? Como assim, Wesley? Eu não tenho que estar motivado? Cara, entenda uma coisa, Tem muita gente que procura vídeos na internet ou procura gente pra ser motivado, pra se manter motivado. Galera, a verdade é que a motivação, ela é bacana, só que assim, ela vai acontecer num período pequeno. Depois, se você não tiver esta outra coisa que é o principal, que é a disciplina, você não vai pra frente. Então, ferre-se a motivação e tenha disciplina. Você que trabalha, você que trabalha em qualquer área da sua vida, você está trabalhando ou você estuda, Você acorda todo dia com vontade de trabalhar? Você acorda todo dia com vontade de estudar? Fala a verdade pra mim, olha pra mim aqui e responde pra mim aqui embaixo, por favor, responde aqui nos comentários. Você acorda todos os dias com vontade de trabalhar ou com vontade de estudar? Não, né? Com certeza não. Mas o que te faz sair da cama e estudar? O que te faz sair da cama e ir trabalhar? É a disciplina. É entender que se você não for, meu amigo, as coisas não vão acontecer pra você. Então, a motivação é bacana, mas se você não tiver disciplina, você vai fracassar. Então, a sua mentalidade tem que ser focada em disciplina. Ser disciplinado, fazer, independente se está chovendo, se está sol, se você está com dor de cabeça, se você não está bem, se você está de mau humor, você tem que fazer. Esse é o segredo pro sucesso. As pessoas que obtêm sucesso são aquelas pessoas que fazem, independente se está motivado ou não. Claro que se você estiver motivado, é muito mais gostoso. Mas você não vai acordar todo dia motivado. Então, tenha uma mentalidade correta, gente. Acorde. Acorda pra vida. Para de viver em conto de fada, achando que você vai... Ah, eu preciso estar motivado. Não, você precisa ser disciplinado pra você obter sucesso. Gente, o preço do sucesso é a disciplina. Exatamente. O preço que você paga pra obter sucesso é ser uma pessoa disciplinada. E você sabe qual que é o preço do fracasso? O arrependimento. Essa frase eu tirei da Gabi, tá? Eu já vou até dar os créditos pra ela. A Gabi, minha amiga, companheira, eu achei muito bacana. Ela fez um vídeo falando sobre isso. Até marquei essa frase. O preço do sucesso é a disciplina. O preço do fracasso é o arrependimento. O que significa isso? Você que fica aí acomodado, né? Você que está aí no seu colchão, ou assistindo Netflix, ou fazendo qualquer coisa e deixando tudo pra depois. Amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã eu vou atrás dos meus sonhos e a vida vai passando. A vida vai passando. Aí você olha pra trás e vê que você não deu uma vida que você gostaria de dar pra sua família, ou você não viajou do jeito que você sempre quis viajar, conhecer países novos, lugares novos, cidades novas, praias, não sei do que você gosta, ou você sempre quis ter aquele carro bonito, ou uma casa melhor, só que você não conseguiu porque você não teve disciplina. E aí, bate o quê? O arrependimento. Falar, puxa, cara, minha vida poderia ser muito melhor se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Então, o preço do sucesso é a disciplina. E o preço do fracasso, de você não fazer o que tem que ser feito, de você não pagar o preço por aquilo que você quer, é o arrependimento. Você olhar pra trás e falar, puxa vida, minha vida não é o que eu queria, minha vida tá chata, minha vida não tá legal, porque a culpa é sua. Porque você não fez o que você deveria fazer. Então, olha, outra dica que eu vou te dar aqui, galera. Escuta isso, presta muita atenção. Para de arrumar desculpa pro seu fracasso. Para de ficar culpando outras pessoas pelo seu fracasso. Vai em frente, faça acontecer. ser a única pessoa capaz de te bloquear, de te parar, é você mesmo. É você mesmo. Para de ficar procrastinando. Para de ficar só aí, assistindo televisão, só curtindo o final de semana com os amigos. Ah, mas Wesley, eu vou ter que parar de viver. Não. Todas essas coisas são legais, todas essas coisas são bacanas. Só que tem tempo pra tudo. Tem um texto na Bíblia que fala que há tempo pra chorar, há tempo pra rir, há tempo pra dançar, há tempo pra tudo, gente. Arrume um tempo essencial pra que você coloque as coisas em prática, pra que você estude, pra que você aplique o que você está aprendendo no marketing digital, pra que você consiga obter resultados financeiros, tá? Então, essa dica é importantíssima. E a última dica que eu quero te passar aqui é o seguinte. Não tenha medo de investir em conhecimento. Eu vejo muita gente aí querendo fazer tudo sozinho, querendo abraçar o mundo, querendo só ver vídeos no YouTube. Aqui tem muito conteúdo bacana, mas se você realmente quer obter sucesso nessa área, pra você pegar um atalho gigantesco, você tem que investir em um treinamento que vai te dar um passo a passo. Você vai comprar o maior ativo do planeta quando você compra um treinamento, que não é o conhecimento. Porque o conhecimento está aí hoje, de graça. Você compra tempo. Tempo em fazer. Tudo tem que ser feito ali, em ordem, pra chegar no seu resultado. Então, invista em um treinamento de qualidade pra você começar a trabalhar pela internet. Você vai ver que as coisas vão começar a acontecer pra você. Se você... Agora, vamos reverter, né? Vamos começar do final até o começo. Se você investir num treinamento, se você tiver disciplina pra fazer as coisas certas e pra colocar em prática o que você está estudando, se você não tiver preguiça, você vai obter resultado. Uma vez, o Silvio Santos falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Perguntaram pra ele qual era o segredo pro sucesso financeiro dele. Ele falou o seguinte, que 10% do sucesso dele era inspiração, é ser inspirado. Aí ele abriu o paletó dele assim, ele estava todo encharcado de suor, ele falou em 90% de transpiração. O que significa isso? Não é que você vai ter que suar pra ter sucesso, mas ele quis dizer o seguinte, a transpiração, o suor no mundo dos negócios e em qualquer coisa como exemplo, ele é dado como exemplo de trabalho. Então, você quer obter sucesso? Tenha inspiração, tenha motivação, tenha disciplina, mas coloque em prática o que você está aprendendo. Tá bom? Cara, eu espero do fundo do coração que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like pra gente. Não se esquece de se inscrever em nosso canal. E ó, aqui vai aparecer um vídeo muito bacana aqui pra você, uma carinha pra você se inscrever. E aqui um vídeo muito bacana pra você clicar e conhecer os três melhores treinamentos que eu indico pra você começar no marketing digital. Você não precisa adquirir os três. Clica aqui e veja qual vai ser melhor pra você, qual que você acha que é bom pra você. Adquira, começa e me chama lá no WhatsApp pra você pedir seus bônus por ter comprado comigo. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.